Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem gerado muita polêmica nas últimas semanas. As acusações de homopobia contra Emílio Surita, apresentador do programa Pânico da Jovem Pan. Vamos entender o que aconteceu, analisar as reações e discutir as implicações desse caso. O que acontece? Recentemente, Emílio Surita foi alvo de críticas e acusações de, eu vou falar, promopobia, entendeu? Não sei se pode falar essa palavra aqui, mas vamos lá ver se está tudo certo. Após uma série de comentários feitos durante a transmissão do programa Pânico. As declarações foram consideradas ofensivas por muitos ouvintes e geraram uma onda de protestos nas redes sociais. Pois é, meus amigos, os comentários de Emílio foram feitos durante um segmento do programa em que ele discutia questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+, e tantos aí que vai. Embora alguns defendam que os comentários foram feitos em tom de brincadeira e brincadeira, outros consideram desrespeitosos e perpetuadores de estereótipos negativos. Boa! A repercussão foi imediata. Diversas personalidades públicas, ativistas e membros da comunidade LGBTQIA+, expressaram seu descontentamento com as declarações do Emílio. Pois é, muitos pediram por um posicionamento oficial da Jovem Pan e uma retratação por parte do apresentador. Pediram para o Emílio Sorita se retratar por conta dessa brincadeira que ele fez, porque consideraram promopópica. Eu vou falar essa palavra aqui porque não pode ser dita, talvez não possa ser dita no YouTube. Bom, o que o Emílio respondeu? O Emílio, por sua vez, o que ele respondeu? Ele emitiu um comunicado, se defendendo das acusações. O que ele afirmou? Ele afirmou que não teve a intenção de ofender ninguém e que seus comentários foram mal interpretados. Sorita destacou-se que sempre procurou tratar todos os temas com humor, sem preconceito, como é que a Jovem Pan se posicionou nesse quesito, se posicionou quanto a isso. Ela se pronunciou sobre o corrido e ela reforçou seu compromisso com a diversidade e o respeito a todas as pessoas, independente de sua orientação sexual. No entanto, a Jovem Pan não indicou que se haverá qualquer tipo de sanção ou mudança na postura do programa. Esses casos nos levam a uma discussão maior sobre a responsabilidade da mídia e dos comunicadores. A liberdade de expressão é fundamental, mas ela deve ser exercida com responsabilidade, especialmente em plataformas de grande alcance, como a Jovem Pan, no caso. Comentários que perpetuam preconceitos podem ter um impacto negativo significativo na sociedade. É isso, eu concordo. E aí, o que vocês acham desse caso? Concordam com as críticas a Emílio Surita ou acham que tudo não passou de um mal-entendido? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais discussões sobre temas atuais. Até a próxima! Opa, como você sabe de tudo isso? Opa, como você sabe de tudo isso?